A Defesa Civil realizou nesta manhã um café com a imprensa em Xancherê. Na oportunidade, foi divulgada uma nova ferramenta de emissão de alertas de precaução contra eventos climáticos. O serviço, que já é disponibilizado por mensagens enviadas a celulares, agora também serão inseridos na TV fechada. Santa Catarina e o Paraná, a partir desta segunda-feira, começa a emissão de fase teste de alertas para as TVs por assinaturas. Serão alertas que serão emitidos em qualquer canal que esteja assistindo, onde esse alerta tem no máximo 75 caracteres, onde vai para risco alto ou muito alto de situações de desastre que possam acontecer. É mais uma ferramenta que a gente traz para a população, como sistema de alerta, para que as pessoas possam ver, entender o que está acontecendo e tomar as medidas preventivas, buscando minimizar ou evitar os efeitos do desastre propriamente dito. O objetivo do encontro também foi divulgar o trabalho realizado pela Defesa Civil em Santa Catarina, que completou recentemente 46 anos de implantação no Estado. Santa Catarina é o terceiro Estado que mais sofre com desastres naturais. Só no ano passado foram 112 eventos. Desses, 54 foram na região de Xancherê. A Defesa Civil está trabalhando na parte de preparação da comunidade, que é antes do evento acontecer. A parte de prevenção, que é identificando quais são os riscos, quais são os problemas e como podem ser prevenidos. E também a parte de mitigação, que é entendendo todo esse contexto, buscando minimizar os efeitos deles sobre a comunidade. Então a prevenção, a preparação e mitigação é muito mais importante. Existe um estudo da ONU que diz que para cada um dólar gasto em prevenção, se economiza sete em reconstrução. Então o custo disso é sete vezes mais barato. Por isso que o Estado catarinense está investindo fortemente na parte preventiva, para que possa minimizar esses efeitos. Hoje nós temos o radar oeste, que está instalado em Chapecó. É um radar meteorológico com 200 km de raio, que faz uma leitura de 200 km de raio. Isso nós conseguimos prever em até três horas a densidade dos eventos. Ou seja, nós conseguimos identificar que tipo de vento, seja granizo, seja o vendaval ou uma chuva torrencial, que vai acontecer naquela localidade específica.